Prontos? Vamos! Feliz aniversário, que alegria deste dia se estenda por todo o ano, enchendo a sua vida de momentos inesquecíveis. Neste dia especial, celebro não apenas o seu aniversário, mas a sorte de ter uma irmã como você tão incrível. Parabéns! Feliz aniversário, que alegria deste dia se estenda por todo o ano, enchendo a sua vida de momentos em vez.